Olha, e a Polícia Civil divulgou imagens de dois suspeitos de roubarem um veículo no bairro Coroa do Meio, na capital. Acompanhe comigo, as imagens são de uma casa que estava em reforma no bairro Coroa do Meio. Esse roubo aconteceu exatamente, minha gente, no dia 30 de janeiro deste ano. Vejam, em plena luz do dia, um dos suspeitos passando aí tranquilamente e logo depois vocês vão acompanhar ali na imagem. Olha lá, este é o segundo compasso, segundo a polícia, o segundo suspeito desse roubo. Foram roubados aí vários pertences dentro dessa casa e também um veículo, que foi exatamente uma moto que já foi recuperada. E agora a polícia pede ajuda, ajuda para identificar os suspeitos. Olha aí, de novo a imagem para você ajudar a polícia a identificar esses dois suspeitos. A polícia pede ajuda e se você tiver alguma pista, pode ligar para o 181, segundo o compasso, agora para você analisar bem. Se você tiver alguma pista que possa ajudar o trabalho da polícia, entre em contato com o DISC 181. E eu conversei com o delegado Cássio Viano, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, e ele pede ajuda da população para identificar esses dois homens e conta ainda mais detalhes. Então, se você conhece, ajuda o trabalho da polícia. E vamos ouvir agora o delegado. Delegado, bom dia. Esse roubo se deu em uma residência que estava sendo reformada no bairro Coroa do Meio. Foi dia 30 de 1 de 2021, às 15 horas e 41 minutos. Esses elementos que passam aí no vídeo, eles abordaram as vítimas, entraram na casa, a casa estava sendo reformada e fizeram, e subtraiu vários pertences dos moradores. Dentre eles, uma moto. A moto já foi recuperada, mas a gente precisa identificar esses dois elementos aí, que foram os autores do assalto. Então, qualquer pista diz que o 181, lembrando que a moto já foi recuperada, e agora a polícia busca prender esses dois suspeitos.